DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Hoje eu bebito na sofrência, eu vou ligar pro meu ex Então vem me catuca mais uma vez Ela ligou, não atendi, ela atendeu porque eu liguei Então tá, vou catucar mais uma vez É o Renan, MC Quero junto com o Paulinho DJ Então tá, vou catucar mais uma vez Ele é safado, mulherengo, maconheiro e mentiroso Mas foi com ele que eu gozei gostoso Mas foi com ele que eu gozei gostoso Mas foi com ele que eu gozei gostoso Eu catuquei o boga dela, ela tá querendo replay Então tá, vou catucar mais uma vez Então tá, vou catucar mais uma vez Então tá, vou catucar mais uma vez Então vem me catuca mais uma vez Então vem me catuca mais uma vez DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Hoje eu bebi, tô na sofrência, eu vou ligar pro meu ex Hoje eu bebi, tô na sofrência, eu vou ligar pro meu ex Então vem me catuca mais uma vez Então vem me catuca mais uma vez Então vem me catuca mais uma vez Ela ligou, não atendi, ela atendeu porque eu liguei Então tá, vou catucar mais uma vez Então tá, vou catuca mais uma vez É o Renan, é MC Quero junto com o Paulinho DJ Então tá, vou catuca mais uma vez Então tá, vou catuca mais uma vez Então tá, vou catuca mais uma vez Ele é safado, mulherengo, maconheiro e mentiroso Mas foi com ele que eu gozei gostoso Mas foi com ele que eu gozei gostoso Mas foi com ele que eu gozei gostoso Eu catuquei o boga dela, ela tá querendo replay Então tá, vou catuca mais uma vez Então tá, vou catuca mais uma vez Então tá, vou catuca mais uma vez Então vem me catuca mais uma vez Então vem me catuca mais uma vez